A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Orsola, planos funerários para toda a família Nossos planos funerários foram concebidos para atender todos os tipos de família Além de oferecerem benefícios em vida, velório particular e demais benefícios pós-vida Saiba mais acessando nosso site www.orsola.com.br Ou ligue 34635151 Funerário Araújo Orsola Você é amparado quando mais precisa Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, meu garoto! É, Rogério, começou então a nossa terceira semana e penúltima Da cura das emoções Ontem era para ter vindo o Padre Vicente, mas aconteceu um problema de última hora Veio o Padre José Maria que foi tremendo, foi maravilhoso E hoje vem o Padre Mário que já esteve por aqui E aliás, Rogério, foi através do Padre Mário que eu conheci o queridinho, o Padre Moisés Olha que maravilha, né? Que benção, então! Hoje Padre Mário Adorno, o gesto concreto de hoje é achocolatado Então vem participar da Novena Cura das Emoções Estamos no segundo dia da terceira semana Às 15 horas e às 19 horas e 30 minutos Vai ser tremendo, Padre Mário Adorno É, esse é o Mário Adorno, né? Que é daqui de perto aqui, tremendo Já esteve aqui já na Casa de Maria, no Cerro Jericó Já esteve também nas Cura das Emoções Já esteve nas Novenas Tremendo, um querido Um querido que já é de casa, né Padre? Vai ser tremendo, não fique de fora, hein? Vai ser tremendo, então vem com a sua família daqui a pouquinho Às 3 horas da tarde Também às 7 e meia da noite Vem participar, vem sentir o amor de Deus A ternura de Deus Vai ser tremendo, eu não tenho dúvida disso Rogério, outra coisa, hein? Está chegando aí final de ano, é Natal Missa de finais de ano, ano novo Rogério, meu Deus do céu, está chegando, Rogério Já vamos deixar aí alinhados os horários Para as pessoas já ir marcando aí nas suas agendas Vamos, vamos sim Vamos passar tudo direitinho Os horários das missas de final de ano Para você deixar aí anotado Na sua agenda, no seu celular Para você não ficar de fora Anota aí Missas de final de ano na paróquia São Paulo Apóstolo Casa de Maria Comunidade Nossa Senhora de Fátima Dia 24 e 31 de dezembro Na Casa de Maria A missa acontece às 15 horas E às 18 horas E na Comunidade Nossa Senhora de Fátima Tanto no dia 24 quanto no dia 31 A missa é às 19 horas Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro Vamos ter uma única missa Às 10 horas na Casa de Maria Então, anotou, né? 24 e 31 são duas missas na Casa de Maria Às 15 e às 18 horas E na Comunidade Nossa Senhora de Fátima Às 19 E nos dias 25 de dezembro Dia de Natal e 1º de janeiro A missa é na Casa de Maria Às 10 horas da manhã Maravilha! Mas antes, Rogério Nós temos o nosso flashback Onde a Casa de Maria vai estar toda preparada Com iluminação Nós vamos, olha, fazer uma festa linda Tem a questão das pulseirinhas lá, não é? A entrada é franca Tem mais o que, Rogério? Tem caracterização, premiação Como é que é, Rogério? Fala aí desse flashback Noite do flashback na Casa de Maria Dia 16 de dezembro A partir das 19 horas e 30 minutos DJ e banda ao vivo para animar a festa Sorteio de prêmios durante toda a noite É só você adquirir a pulseira da sorte No cantinho da devoção Por apenas 5 reais Você pode faturar muitos prêmios E claro, as melhores caracterizações Também serão premiadas Tanto adulto quanto infantil Venha caracterizado A entrada é de grátis Noite do flashback na Casa de Maria Uma festa para toda a família Maravilha! Que coisa boa! O Senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós a Tua força, Jesus A Tua cura A luz do Espírito Santo Vem curando Vem libertando Vem tocando em todas as nossas emoções Colocando em ordem tudo aquilo que está em desordem E abençoa também, Jesus Esta água com uma gotinha do Teu sangue Para quem dela beber Receba a cura e a libertação De todos os males Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Amados, até daqui a pouquinho Às 3 horas da tarde Ou se você preferir Às 7 e meia da noite Vem pra cá Novena Cura das Emoções A de todos os males